Vamos então, pessoal, a mais uma perguntinha de um de nossos inscritos. Veja bem, o Anny, qual grau de queimadura é mais doloroso? Queimadura grau 1, grau 2 ou grau 3? Você sabe essa resposta, querido? Você sabe? Consegue raciocinar comigo? Vamos lá, então. Nas queimaduras de grau 1 e 2, nós temos ali a carbonização da camada da epiderme e da derme. Queimadura de primeiro grau, carbonização da epiderme. Queimadura de segundo grau, carbonização da derme. Algumas literaturas costumam enfatizar a derme nos dois casos. Vamos lá. Queimadura de terceiro grau, nós temos mais ali presença de gordura. Agora, o que vai gerar essa dor dolorosa, brutalmente insuportável, são a presença das terminações nervosas no epitélio externo, a epiderme. E no epitélio mais interno, a derme. Então, a presença dessas terminações nervosas é o que vai gerar essa dor intolerável no ato da queimadura de primeiro e segundo grau. Respondendo a perguntinha desse nosso inscrito, as queimaduras de primeiro e segundo grau são mais dolorosas pela presença ali das terminações nervosas. Uma vez que a terceira camada, composta mais de gordura ali, tem baixo nível de terminações nervosas. Tem sua dúvida, deixe aqui para mim responder no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te dê a paz e até a nossa próxima vídeo-aulinha.